Moa amarela é essa super, super amoeba Esqueci Esqueci Agora não esqueci A gente vai brincar de amoeba Que essa gosma verde Gosto de menta Moa amarela O que é Doninha? Gosmas verdes São gosmentas E não são outra coisa Vou buscar a morroda Porque a gente vai chutá-la dentro Fiquei olhando a amoeba Ai pessoal Que madeiro Agora vamos ficar fazendo alguma coisa Sei lá Tipo Adivinharam o que é isso? Quando a gente voltar a mão amarela fala Adivinharam o que é isso? Ah Eu também não sei Essa é a resposta Essa é a resposta Ai 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 É amorroso Eu chamei ela Ai mamarela não acredito que eu ganhei Um boquete de flores do groto mais moderno nessa fila Não acredita Ai 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 amarela Que ilham amarela O que é isso? Que ilham aceito deze Coisa Que ilham amarela Um pouco de 32 Oh Ah olha que moço que tá na minha casa ela tá toda gosmenta o que você fez? cadê meu buque? cadê meu buque? maduro, quem é que é? vou levantar a minha buque você estragou minhas flores, elas bucharam tragam um buque de flores aqui cheguei ai meu buque 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 blá 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 não to afim disso não vou fazer uma verdade vocês ficam assim, ficam assim cadê meu buque? cadê meu buque? dai meu buque ela vai pensar que eu to aqui porque eu acho que é daí ela vai pensar que eu to aqui mas ai 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 O meu nome é amarelo, olha só o que eu estou estudando, o paneira que é, e eu sou o seu colega, o meu nome de estudo, eu vou te ajudar, tá bom, tá, finge que o mundo tá, aí né, ele está rapidamente girando, aí ó, aí, né, acaba vindo um mundo no mundo e engole, engole, aí o mundo acaba, amarelo, como você sabia que a gente estava estudando sobre o fim do mundo? Ui, eu também estudo na mesma escola, ah, agora que eu lembrei, mas não é assim, não vem mais geleca, o monstro, o monstro não existe, ai, amor amarelo, olha só o que você fez com o nosso globinho favorito, né, era da casa da morrazinha, da biblioteca da mãe da morrazinha, agora ela vai ficar na fera e vai culpar a gente, foi você, então eu disse pra ela me culpar, eu gosto de ser culpada, vamos cantar isso pra ela, não, morrazinha fica, eu vou morrer antes que me venha, você vê no seu reflexo nesse maravilhoso rio? oi, 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 oi Ah, Morela, que doido! Eu vou sentir coisa com você! Eu vou pedir bem! Eu vou pedir pelo azul. Por essa belecão mais ainda! Ui, você pediu pra mim jogar essa coisa em cima de você. Agora eu tô jogando mais uma vez. Ah, mas é um pãozinho. Ai, mas essa pão é muito ruim. Todo mundo morre com seu pão. É bom, eu deram fora. Ela se chama amor verde então. Mas ela vai morrer! Foi esmarroto? Não, não sobrou minha pão. Uh, tem uma gozinha não, um, um. Eu não gostei. Não, 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 não. Eu achei que você vai querer me jogar ou essa gozinha em cima ou botar a minha cara na gosma. Agora é uma dessas. Mamãe, eu não fiz eu falei que você ia jogar minha cara na gosma, né? Por acaso tem um bumbum no seu rosto. Isso! Eu tô olhando! Isso aqui! Isso! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Ah! Você disse que não ia jogar em cima de mim. É jogar do alto! Mas eu fui encostar! E não ia encostar! E não ia encostar! O amarelo! O que eu disse sobre não encostar com essa coisa em mim? Isso aqui é acariciar! O amarelo de acariciar! O amarelo que eu disse sobre acariciar! Agora, eu tô penteando! Penteando!! Eu tô penteando!!! Não tinha nada! щamem as cataratas! vou chamar todas as malas! Por que as cataratas! Uma coisa caiu Mua amarela, mua robinha Meu bloco está estragado Ele com vocês Mas que eu vou planejar e deixar você sozinha Não, mas não Você não manda mais gente, mua amarela Inhibida, colorida, com uma casca de ferida Que nojo Nojo, 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 nojo Para falar a verdade Isso não era geléico A noiva era Comprei Fazer do nariz meu Que nojo, mua amarela Não é amarela Porque você não falou isso desde o início Ué, aí Vocês iam querer fugir E eu não queria estragar o vídeo Mas estragou Nós vamos estragar o seu vídeo Pessoal Pesquisem aí, né Aí mesmo, né No YouTube Mua amarela, m Vídeo estragado Acho que na descrição, né Que é a explicação desse vídeo Vou estar dizendo, né É tipo a continuação desse Só que é a parte que nós estragamos No vídeo dela Eu fiz E pode ouvir mesmo Mua amarela Mua amarela